Música Olha, estávamos aqui num papo durante o intervalo, o Silvinho estava contando todas as peripécias dele pelas quadras das escolas de samba. Eu amei, eu queria que tivesse mais dois carnavais esse ano. Pode ter todo ano um carnaval para você fazer isso? Boa pedida, né? Mas não vai ter a quadra para os ensaios, porque o legal é ir na quadra dos ensaios, aquela muvuca, a recepção que eles fizeram para a gente. Ué, mas esse ano você fez, ano que vem você faz de novo e assim sucessivamente, entendeu? Tudo, adorei, beleza. Primeira escola que você foi, qual foi? A primeira escola foi Rosas de Ouro. Rosas de Ouro. Aqui eu tenho, Dragões da Real. A de hoje foi a Dragões. Presta atenção. Você me perguntou a primeira escola que eu fui, da Paula. Ah, gente, né? Não, de hoje não. Se a Paula é de hoje. Ai, Abraão, só para ver se... Ai, sai. Ai, meu sou Jorge, pelo amor de Deus. Fui, fui. Saia agora, vai. A de hoje. Dragões. Vamos para a Dragões da Real. Dragões, está falando aqui. Da Real. Lá vem a Dragões, tão bela. Na passarela hoje vai passar. Da ponte, maloca, levanta, galera. É mais um samba, poupa. Lá vem, lá vem a Dragões. Vem a Bracão. É, o samba continua. Agora estou no peça para ter que dar a Dragões da Real. E você é de casa, claro, já sabe a minha missão. Escorrer alguém para ganhar a transformação aí no Murete. Então, vamos nessa, pessoal. Esse é o meu tempo. Lever os momentos de felicidade. Saudade, batendo no tempo. Pra sempre. E aí, gata, preparada para ir para o samba? Ou sempre. E para outra, para a avenida? Sim. A gente já terminou o nosso carnaval. O último carro já foi. Já foi. Está tudo tranquilo. E agora é só isso aqui, ó. Treinar o samba, porque a Dragões da Real vai passar pela avenida cantando e muito alegre. Você não ama a Dragões da Real? Eu amo, mas eu amo o meu cabelo também. Você ama mais o cabelo ou mais a Dragões? Os dois. O amor é igual. Agora eu vou apresentar para vocês o Adriano. Vamos lá. Quando eu recebi a ideia, a primeira coisa que eu pensei foi numa senhora que está com a gente aqui já há 12 anos. Ela se identifica muito com a escola e ela tem, dentre várias atribuições, ela está sempre participando ativamente de quase todo o ano do Carnaval da Dragões. Que loucou a cena e o meu coração. A magia nas cores da tela. Nós temos um cúmplice que é o Adriano. Adriano, chega aqui, por favor. Aí. E o Adriano e toda a comunidade decidiu que essa pessoa é uma grande guerreira, é uma grande batalhadora, é uma das mulheres mais lutadoras aqui pela Dragões. Certo, Adriano? Certo. Certo, esta mulher merece e foi unânime a galera da Dragões. Vai mandar a representante daqui, lá para o nosso programa, ao vivo, ficar mais gata maravilhosa. Esta gata que vai representar a Dragões. Lá no Mulheres Conosco. Dona Cida, por favor. Dona Cida! Dona Cida, uma grande guerreira! Você está emocionada? Eu estou muito emocionada. Você sabia? Você sentia que você seria a escolhida ou não sabia de nada? Não, não sabia de nada. Jura? Juro. E você topa participar comigo lá no Mulheres e representar a Dragões num dia inteiro de beleza? Topa? Topa? Aê! Olha, eu vou te dizer Que as escolas são animadíssimas E a Dragões da Real Tá linda, como todas, maravilhosas Simone Sampaio recebeu a gente super bem A quadra muito bonita E ela não sabia a Dona Cida Não sabia de nada Ela é a paz de tudo na escola Agora olha a Dona Cida como estava Nem parece a mesma Cida Olha ela, olha ela Estava assim a Dona Cida Assim, na escola de samba Essa era a Dona Cida Raiz branca, o cabelo que estava precisando De fazer um relaxamento Muito volume Ela me confessou Eu só ando de tiara Escondo tudo Odeio deixar meu cabelo solto Da Dona Cida Posso fazer a flor Faz o que você quiser Texturizamos Cortei, pintei E essa Dona Cida hoje Meu amor Fica preparada Eu já vi Prepara Nova Dona Cida Dona Cida Olha isso Mulher, você arrasou Tá linda Você gostou? Que chique Que cor bonita de cabelo Ficou, né? Você viu? Que gatona Eu vou usar mais a tiara Esquece a tiara, amiga Tiara é só quando a gente quer Agora a senhora vai deixar o cabelo mais solto Passar um levin Porque ele está desestruturado apenas a raiz Macio, hein? Macio, meu amor Que delícia Tá com cara de mulher rica Pronto pra ganhar uma mega cena de 110 milhões de hoje Que delícia, amiga Se ganhar, não esquece da gente É, tá Com os amigos pobres E nem da família Dragões, né? Não, não vi não Obrigada, viu o sucesso? Ai, muito obrigada Sucesso, me emprestou Pede voto, hein? Pede voto Peço pra minha Pra comunidade Brasilândia Pra votar em você, né? E a minha família Dragões da Real Também E nós estamos juntos E é só É verdade Siga Brasilândia Siga Brasilândia O nosso Brad Pitt vai te acompanhar Aham Não sei se todo mundo olha pra ele E rir E caiu um brinco Ela rir e vai embora Fala melhor não olhar o Brad, né? Só fica com o Pitt Só fica com o Pitt Eu ia falar isso Mas você me xingou semana passada, né? Você foi mal Foi venenosa, você lembra? Ah, só que a gente se tomba, né? Agora você foi pro Acadêmicos Tatuapé também, né? Tatuapé Maravilhosa Acadêmicos Tatuapé Foi animada, quadro Foi um auê Menina Bateria Me fechou assim no meio Sambeio Nossa Você ficou de rei da bateria? Lá tem, sabia? Então tem escola que tem É a primeira escola que tem o rei da bateria A única Olha, inteligente Tá, meu bem Tá pensando aqui Quem te ensinou? Tem coisas que a gente fala Tem alguém aí Não, alguém aqui não sabe de carnal Não sabe disso Vamos ver Vamos lá E dando continuidade a nossa transformação especial de carnaval, hoje chegou a vez do Acadêmicos Tatuapé É isso aí, galera do Acadêmicos Tatuapé, super animada, vibrando muito Agora a gente vai saber quem vai ser a grande vencedora Lembrando que aqui estão as meninas que estão concorrendo Vamos conhecer essas meninas aqui? Vamos conhecer essas meninas aqui? Você é a? Roseli Roseli Você faz o que aqui na Tatuapé? Só apoio, vou representar a Tatuapé na ala 6 Vai cortar o cabelo radical, mudar tudo? Corto tudo Corrente, qual o seu nome? Tainá Tainá, você faz o que aqui? Eu sou aderecista Aderecista Pela Tatuapé você corta, pinta, faz tudo? Vamos cortar E você, quem é você? Eu sou a Elisabeth Eu sou a Aderecista e apoio E você é a? Patrícia Não entendi nada Você está desclassificada Foi desclassificada Por que não? Porque a regra é bem clara Você aí de casa já sabe Se tivesse campanha antes de começar a votação Já era desclassificada Olha só, até lá em cima Patrícia no letreiro Olha isso Olha, eu acho melhor não Eu acho que eu vou apanhar aqui no Academia do Tatuapé Viu, Cátia? Você percebeu aí? O pessoal está super animado E eu acho que, sem sombra de dúvida A Patrícia vai representar aqui O moleque A Patrícia vai representar aqui no Academia do Tatuapé Olha, as mudanças todas são perfeitas Mas a da Patrícia, você não acredita que é a mesma pessoa? Ah, minha filha, aguarde daqui a pouquinho Você vai ver a próxima Essa aqui ficou maravilhosa A Patrícia queridíssima na sua pé Olha a Patrícia A Patrícia passou por design de sobrancelha com a minha equipe, com a Ruth Manicure com a Patrícia, também do meu salão Fez todo um tratamento perfeito lá no salão A cor que estava totalmente muito fora da base dela Corrigimos a cor, fiz um corte Afinamos o rosto dela Repiquei toda em camadas para ganhar uma atitude de mulher assim Mulher bem forte Querida da escola Olha, vou te dizer Um escândalo Dá uma olhadinha como era a Patrícia Preste atenção, pessoal de casa Esqueça essa Patrícia, ela não existe mais Não existe Morreu Agora, a nova Patrícia A Patrícia é essa Assim Já Uau Que gatona Menina, ficou lindo demais Você gostou? Adorei Uma cara de mulher chique, né? Cara da riqueza Cara da riqueza Mas sabe o que eu tô argumentando com o Silvinho? Muito legal Foi esse tipo de coloração que você fez Três nuances aqui Abripó com 30 Abripó com 20 O Anthony, o Eddie e o Wilson Que fizeram comigo no salão Samuel e eu escovamos E tem três tons, Kátia E aqui tem o marrom por baixo Ó, pode bagunçar Não tem nada de cabelo duro, pesado Um cabelo que bate vento E está bem arrumado e maravilhosa Olha isso Não adianta a gente gostar e você não gostar Você gostou? Eu amei Aqui, pô, lindo Então agora aproveita e pede que eu só votei em você, né? É isso aí Minha comunidade Comunidade da Tatuapé De quem mora no Tatuapé Comunidade da Zona Leste Vamos votar em mim Que olha como eu mudei Fiquei legal Não, foi lindo Parabéns Obrigada, viu? Vai ter a maior namorada agora, viu? É, quem sabe, né? Vamos aguardar Judiu, por favor Nosso Brad Pitt Tchau, Patrícia Tá, meu bem Com uma mudança de cabelo Show Judiu, sobrancelha Gente É todo um conjunto Transforma, né? Maquiagem, sobrancelha Você levanta a mulher Você trabalha todo o visagismo de um ser humano Ela fica uma nova mulher Ela renasce Sai e tem super autoestima lá em cima Elas ficam muito gatas, né? Ah, Carol Lindas Agora vamos, acadêmicos do Tucuruvi Tucuruvi foi show também Vamos ver o que deu Olha lá Vamos lá E dando continuidade à transformação especial de carnaval Hoje eu vim conhecer a quadra da Acadêmico do Tucuruvi E lógico, levar alguém daqui dessa quadra Pra ganhar a transformação comigo aí no estúdio E tudo bom, linda? Tudo bem Você daqui da comunidade? Não, nós não somos aqui Nós somos a Zona Norte É a primeira vez que a gente vem pra cá Você quer raspar o cabelo Cortar tudo Em prol da Acadêmica do Tucuruvi? Ah, eu topo Topa? Vou ter que cortar todo o cabelo Pintar Você vai fechar os olhos Vamos radicalizar Só de careca Corta? Pode careca? Cortar tudo Não, pode cortar Você jura? Só o cabelo, não Pode amarelar Amarelo Eu vou Jura? Aê menina Queria agradecer aqui o nosso palco O programa Mulheres aí, ó E eles estão convidando Uma representante nossa Da nossa comunidade A ir em um programa Eu quero o voto pra Marcela Cadê a bateria? Cadê o voto da Marina? E a comunidade? Cadê a comunidade? O voto pra nossa baiana Valentina Jura? Vem lá! Jura-lá-la stretched out, Jura-lá-la Vê a manavilla E a comunidade? Jura-lá-la E a comunidade? Jura-lá-la Jura-lá-la Vê a manada ! Jura-lá-la Vou te dizer que a Valentina... Nossa senhora! Pessoal, presta atenção nesta Valentina que chegou hoje lá no meu salão. Ela era assim a Valentina, com cabelo... Olha isso, muito claro demais, extremamente amarelo, mas a pele que estava muito pálida. Mas você não trouxe aqui no estúdio a irmã mais nova da Valentina? Não, meu amor, foi todo um trabalho de cor, energia e um corte escândalo que a gente fez nela, modéstia à parte. Modéstia à parte, não vou nem falar, porque eles foram brilhantes na frente. Muito obrigado, hoje foi um escândalo mesmo. Aí, Kátia, trabalhamos sobrancelha dela também, designer, a cor que estava muito fora da pele. Fiz uma cor bem quente, você tem noção, eu coloquei preto no cabelo da Valentina. Preto? Você tem certeza? Eu não estou vendo preto. Mas tem preto. Espera um pouquinho, que a gente já vai ver a transformação da Valentina. Ah, Valentina, olha bem essa ex-Valentina. Ex-Valentina, eu coloquei preto, acaju, mais chocolate. Eu fiz um café amargo, anotou a mistura? Ficou um luxo, não vou arriscar fazer, porque está certo, fica perfeito desse jeito. Amargar é só a vida, né, fazer essa mistura de preto. Aí, Kátia, eu fiz também mecha champanhe e matizei todo ele com 10.21 e 30 volumes. E o corte, muito louco. Arraso. Um, dois e... Valentina! Valentina! Olha isso, gente! Olha! Não é você, Valentina. Que gata! Aquela não era você. Era isso. Não sei se... Que horror, horrorosa, horrorosa. Não, horrorosa, não. Não existe mulher feia, existe mulher que não passou pelas mãos de Sigo Rezende e da Sigo Rezende. Nossa, eu amei, adorei. Ficou lindo, né? Nossa, sim. E o corte, muito moderno, né? Olha isso, ó. Olha que gatinha. Olha que lindo, gente, cabelo. Olha a cor. Aqui tem a mistura do preto com o chocolate e mais o champanhe. Abaixa por que a cabeça, Valentina? Olha que escândalo. Tá, meu bem. Nunca pensei um dia estar assim. Agora, mantenha-se desse jeito, precisa arrasar sempre. É de volta, pessoal. É a baiana. Alô, comunidade Tucuruvi. Alô, minha Tucuruvi. Senhor Jambil, harmonia, diretoria. Todos da Zona Norte, vote em mim, vote em mim. Regiano, Joilma, Maria Helena, segura que essa é pra você. É que o Zacar chegou agora. É que o Zacar chegou agora. Adoro. Ela é baixa. É que o Zacar chegou agora. Didi do Barracão, beijo, abraço. Obrigada. Olha, está aqui na aula. Eu vou agradecer o Silvio e todo mundo. Não, você vai ficar aqui ainda. Só agora vai com o Brad Pitt que ele vai te encaminhar. É o que temos pra hoje. Pode ir dançando. É o que temos pra hoje. Ela é ótima. Hoje está babado, te falei? Vamos começar a votar já, hein? Lembrando pelo nosso Facebook. Facebook. Facebook.com.br Ah, ela está aqui. Gazeta Mulheres. Olha elas, que lindas. Você quer escolher a Maria, a Cidinha da Dragões da Real, número 1? É. Ou a Patrícia da Acadêmicos do Tatuapé 2? Ou então a Valentina, 3 Acadêmicos do Tucuruvi? Legal, hein? Aproveite e vota logo, hein? Vota, gente. Brasil, vote, vote pra deixar... Tá difícil hoje. Hoje está babado mesmo. Eu achei lindas as três. Todas as três. Bom. Aguarde. Já volto. Vou tomar um chazinho com elas. Gelado, que estão calados. Não, lascado, nem faz.